Os jogos mais baratos da internet você encontra na G2A, link na descrição Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a como economizar mais bateria no seu celular Android Beleza galera? Antes eu quero dar um recado aqui para vocês que eu vou passar a dar todo vídeo Vídeos novos, todo sábado, às 9 horas, aqui no canal Beleza? E se você não for inscrito no canal, clica nesse botão vermelho de baixo do vídeo para se inscrever Garanto que você não vai se arrepender muitas novidades aqui de informática e Android E se você quer que as castas séries continuem, deixa o like de baixo do vídeo Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ver como economizar sua bateria no seu celular Android Vamos usar a tela aqui Bom galera, vocês estão vendo que o brilho da minha tela está no máximo Ou quase no máximo, tá? A primeira coisa a se fazer para se economizar a bateria é diminuir o brilho da tela do celular O tanto que você consiga enxergar A noite, se você for usar o seu celular aí um pouco antes de dormir, está tudo escuro na sua casa Recomendo você diminuir totalmente o brilho da tela Faça isso que você não vai se arrepender Vai durar mais a bateria, você vai vir assistir seus filmes séries Navegar nas suas redes sociais favoritas com mais facilidade, tá? Outra coisa Desligue dados móveis Consome bateria Ele fica o tempo todo procurando o sinal da rede 3G ou 4G Beleza? Também, desligue o seu Wi-Fi Por que eu devo desligar o Wi-Fi? Porque assim como os dados móveis Ele fica o tempo todo procurando aí conexão de Wi-Fi Ele não acha, ele fica buscando, buscando, buscando a rede Mesmo que você não esteja num lugar onde está a aula O Wi-Fi da sua casa, ele fica procurando Beleza? Desative também a localização automática, o GPS, tá? Você também, se você quiser, pode desligar a rotação automática na tela Eu não vou fazer isso Beleza? Também, feche aplicativos em segundo plano Que esteja rodando em segundo plano No meu, no caso, é só segurar o botão de Home E fechar tudo aqui que ele fecha, tá? Agora, você também pode ativar a opção Desenvolvedor Não é necessário Acesse o Rout pra isso Pra poder limitar os aplicativos que vão ficar rodando em segundo plano Pra você fazer isso Você procure aí A configurações do seu celular E procure a opção sobre o dispositivo Beleza? Localiza aí sobre o dispositivo E aqui, onde está Número de compilação Pressione várias vezes Até ele liberar a opção de desenvolvedor No meu dessa mensagem Que o meu não é necessário Que eu já fiz isso Pra testar, de fato, antes pra você Todas as coisas que eu passo aqui pra vocês É testado Beleza? Voltando aqui Você vai achar a opção de desenvolvedor E o meu, no caso, tá lá pra baixo A opção que eu quero achar Você vai ter que localizar essa opção Ou algo parecido com isso Limitar processos em segundo plano Tem um toque que, por padrão, ele não limita Beleza? Você pode deixar aí Sem processos em segundo plano Ou limitar Por exemplo Um aplicativo no máximo Exemplo O meu eu vou deixar aí em padrão mesmo Que eu uso bastante Outros aplicativos aqui Por exemplo Se você utilizar aí vários aplicativos ao mesmo tempo Por exemplo Eu deixei quatro abertos Os quatro ele fecha E desses quatro ele deixa um só Assim como se fosse cinco Ele deixa um só Então foi isso, galera Se você gostou Deixa o like aí debaixo do vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito Obrigado por assistir até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau